A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL No, please, no, please, no, please, no Ain't no need to complicate Cause the time is sure This, this, this is our fate I'm yours One loaf More hand and a rope No, let's get together The rain feels alright Semente, 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 semente Finalmente fale a verdade Em que avore você nasceu Não, não chores mais Oh, man, oh cry Obrigado.